Tem muita pressão de São Paulo, tem muita pressão de São Paulo, tem muita pressão do Maranhão. E aí a gente foi e falou... 98, 81, 04, 03, 55. João Abes. E isso aí foi que cativou um pouco, então vocês são cidades. Ah, o povo lá de São Paulo, né? Estou com outros que, no destaque dela, só dava a você. Pois é da nossa cidade. Quer dizer que você saiu em defesa dele? Ah, vai estar lá em São Paulo. Ah, todo lugar, só 10 canetas. Por ser da nossa cidade. É maravilhoso, merece esse sucesso. Com amor, eu estou nascido com vocês. Muito bem, que legal. Olha aí, recebendo agora um presente aí. Dando acessórios. Muito bem, muito bem. Vamos fazer um registro aí. Olha aí, rapaz, que legal.